E aí, beleza? Tô fazendo esse vídeo de uma forma diferente porque eu queria falar diretamente com você sobre esse assunto. O assunto que a gente vai falar hoje é comparação. Eu conheci alguns casos muito graves em que a comparação tá acabando com a vida da pessoa, né? Tá... ou dando crise de ansiedade ou levando a depressão. Então, por saber desses casos que as pessoas estão ficando doentes por causa disso, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso. A comparação, ela acontece todos os dias. Você pode assistir no jornal, sei lá, a Guerra da Síria e falar, nossa, minha vida é muito boa. E nesse mesmo dia, você pode abrir o YouTube e ver um cara viajando pela Europa, sei lá, e falar, nossa, minha vida não tem... minha vida não tem graça nenhuma. E a comparação, ela não é só ruim. Ela pode ser boa ou ruim. Ela é boa quando ela te inspira a melhorar, quando ela te leva pra frente. Mas ela é ruim quando ela te deprime, quando ela te paralisa. Acho que esse é o principal ponto, ó. Tipo, quando ela te paralisa, né? É importante saber que as redes sociais, elas são uma montagem ficcional. Um pedaço da realidade, né? Dificilmente você vai assistir um filme do James Bond e se sentir deprimido, porque a tua vida não tem tanta ação quanto a dele. Mas se você ver um perfil do Instagram, pode ser que aconteça. E aí, o que a gente não se toca é que o Instagram, por exemplo, né? Eu tô falando do Instagram, mas é redes sociais em geral. O Instagram, por exemplo, ele é uma... parece ser uma realidade, mas é uma montagem ficcional. É uma peça de ficção tanto quanto um filme do James Bond. Porque são recortes da realidade que são juntados pra entregar uma imagem montada. A gente tem que ficar atento a isso também. Imagina que tivesse um Instagram, uma conta que fosse totalmente sincera, né? Essa conta teria que mostrar todos os momentos. Ter que mostrar, sei lá, essa pessoa com o carro quebrado na beira da rua, a pessoa chorando na cama, sei lá, a pessoa com preguiça ou com... não quer ir trabalhar, sabe? Coisas desse tipo. Então, é bom saber que as redes sociais, elas são uma obra de ficção também. Montada com recortes da realidade, mas quando juntada, não deixa de ser uma obra de ficção. E como que a gente faz pra reduzir a comparação ruim? Tem algumas coisas que podem já ajudar a gente a começar a sair do lugar. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é um mural da gratidão. O que é um mural da gratidão? Você vai listar tudo aquilo que você pode ser grato, né? Hoje. Então, você pode começar, por exemplo, por você ter um corpo que funciona perfeitamente, digamos assim. Você pode começar agradecendo por você ter comida hoje, ter uma casa. então, isso parece ser bem bobo, mas isso ajuda muito, porque você começa a perceber quanta coisa você tem pra ser grato. Se você não tá achando as coisas pra ser grato, quer dizer que dá pra pensar mais um pouquinho, que é o que eu falei. Só a gente ter água pra beber já é um... já é uma... um dado pra essa lista, né? Então, essa lista é muito importante que você exerce essa valorização. E outra coisa é buscar fazer mais coisas que dão sentido à sua vida ou que dão mais prazer ou façam você se sentir mais vivo. Faça você sentir que a tua vida tá valendo mais a pena. E isso é uma questão de busca, né? É uma questão de correr atrás mesmo e de mudar alguma coisa. Eu acho que o principal ponto é mudar as coisas, né? É você abandonar as coisas no seu cotidão. Analisar o seu dia e achar o que te deprime e abandonar mesmo, assim, fazer uma transformação completa pra que a tua realidade possa mudar, né? Então, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida, né? Às vezes a gente não percebe, mas vai se movendo pra uma realidade de tristeza e esquece que você pode tomar as rédeas e mudar a direção. E a terceira medida de como reduzir essa comparação é ficar atento mesmo. Ficar atento ao conteúdo que você tá consumindo. Nós estamos consumindo muito conteúdo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, a ver o que pode intoxicar a gente ou não. Porque todo material que a gente absorve tem alguma consequência dentro do nosso cérebro, seja curto ou a longo prazo. Então, basicamente, o que eu tinha pra falar era isso, pra nós termos cuidado com a comparação. Então, a gente tem que ficar muito atento porque essa comparação está deixando as pessoas doentes. Então, se a gente não ficar atento e grato às coisas que a gente tem hoje, como a nossa vida tá hoje, e se a gente não tomar as rédeas pra mudar também se a nossa vida tá ruim, nós vamos ficar deprimidos, né? Nossa geração tá deprimida por causa da comparação. Não só por causa da comparação, tem muitos outros fatores, mas a comparação é um dos fatores que estão influenciando demais as pessoas. E eu conheço casos e é bem por isso que eu tô aqui. Então, eu espero que nós possamos ficar mais atentos. Grande abraço. Valeu!